Música Começaram mais um Jô Soares 11.6 Um monte de cartas Aqui tem um Uma pessoa que mandou Não tem, não tá nem assinado aqui Deixa eu ver Por favor enviar ao programa Jô 11.6 Informe JB Uma notícia que saiu no Informe JB Ótima realmente Um assinante Uma assinante da Barra da Tijuca Após 10 dias sem telefone Foi até Lerge Reclamado o defeito Disseram-lhe no balcão Que ela não poderia fazer a reclamação pessoalmente De corpo presente Só por telefone A assinante alegou que estava ali exatamente Que não poderia ligar do seu telefone quebrado Pediram então que ela fosse ao orelhão Dali mesmo De dentro da loja Pra telefonar Pra aquele mesmo lugar Onde ela se encontrava Que maravilhão Pessoalmente você não fala no quarto Tem telefone Mas eu não tenho telefone Tem ali no orelhão Eu tô sem ficha Eu vendo Ela esteja aqui Alô Sim senhora Pode dar queixa Ah tá o que Obrigado É uma coisa de maluco Realmente Que beleza isso Mas é assim Telefone tem esse negócio Por exemplo Você liga Pra serviço de informações Né Informações Agora já tem uma gravaçãozinha Que enlouquece Informações Um momento Por favor Informações Um momento Por favor E tem gente que não vê que é gravação Fica Mas minha filha Eu tô comprando Informações Um momento Por favor Aí Você espera E tal Aí atende Informações Por favor meu bem Eu queria saber o telefone Tal Tal Endereço Telefone De tal Assinante Esse telefone Consta da lista Eu sei meu amor Que consta da lista Mas se eu tô ligando É porque eu tô sem lista Mas ele consta da lista Nós falamos telefones Que não constam da lista Ou então Tem uma época Que é o contrário Esse telefone Não consta da lista Eu sei meu amor Se constasse da lista Eu não tá Esse telefone Não consta da lista Senhora Não consta senhora E é tudo com um foco de sotaque Eu não sei que maluquista Não consta assim Pá E bate o telefone Bom Cartas aqui Mais cartas Uma carta Uma carta que veio aqui Faz isso Professor Pierre Luiz de Piazzi Muito obrigado Continue sempre assim Mudando Inovando Sendo sempre você mesmo Muito obrigado Obrigado Programa muito inteligente E ele fala aqui Com relação a polêmica Do seio Se é ou não Órgão sexual Aí ele foi lá Seio Do latim sinus Indica cavidade Reentrância Referência ao peito Da mulher É usado pra indicar A valeta Entre as Proficiência E não As Montetas Em si Montetas E valetas Confirmação disso São as palavras Enseada E sinusite Essa última indicativa de inflamação nos seios da paz Que não são órgãos sexuais Os seios da paz Pelo menos por enquanto não Pode até aparecer na televisão às oito horas da noite, sete aqui Que não tem problema Interessante isso Consequentemente a mulher tem no peito seio e não seios Interessante isso, muito obrigado Não mais lutarei até a morte para que seu programa tenha uma reprise Na sessão matinê Não tenho moral para impedir que meus filhos o assistam à noite E eles têm que acordar cedo para ir à escola Muito obrigado professor Piazzi E mais uma cartinha aqui, rapidamente De Onofre Bonfim dos Santos de São Paulo Fala que gosta muito do programa Faz referências muito elogiosas, que eu agradeço E ele escreve Jô, sou um aposentado com mais de oitenta anos E portanto tenho o direito de viajar de graça nos ônibus desta Herundinópolis Basta que eu apresente meu passe ao motorista Mas das duas, uma Ou todos os motoristas são milpes Ou tem raiva de velhos, porque não param nunca Fico eu no ponto como um velho palhaço Acenando o cartão E eles passam como se fossem os Ayrton Senna Será que eles têm ordem do dono da empresa para não parar? Eu acho que sim Porque um ponto de parada que havia de fronte ao asilo dos velhos Onde eu estou morando Já foi retirado Mas também quando tinha, os ônibus passavam com tanta velocidade Que com o vento quase derrubavam os velhinhos que esperavam no ponto Eu, olha, realmente, Onofre, é um absurdo isso Tem que parar E os donos dessas empresas deviam respeitar os velhos Porque, velho por velho, os seus ônibus são muito mais velhos do que os velhinhos É verdade? Ele é um humorista que faz um show sem nome A Gil do Ribeiro Antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte Que eu estou realmente deslumbrado Porque, você sabe Eu sou carioca E a minha cidade, o Rio de Janeiro, está uma cidade muito difícil Embora o Marcelo Alencar, o prefeito, esteja tentando melhorar Tentando voltar o apelido de Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro Mas ainda é uma cidade muito suja Com lixo na rua Com qualquer chuvinha, aquilo fica entupido E eu agora fiquei babando de inveja Quando eu cheguei agora a São Paulo Para vir fazer o programa com você E vi a limpeza que está São Paulo Que maravilha, tudo organizado Entendeu? É o papel jogado no chão, na rua Mas tudo num cantinho O cocô arrumado Quer dizer, eu estou... Não! Tem uma coisa Eu estou... E agora Já não interessa mais se é carioca ou é paulista O Brasil está ficando um cocô organizado Tudo no lugar O papel Estou comovido Agradeço a você o convite de ter me chamado no seu programa mais uma vez Para poder observar E a oportunidade de ver a Herundinópolis Como é que chamamos? Herundinópolis Nem Viena, hein? Nem Viena Maravilha Começamos assim E aí? Gente, bonita a Bessa, hein? Bonita, né? Alô? Benença Coisa de louco Eu queria perguntar Como é que isso é de sou sem nome? Por que sou sem nome? Ô, João, o negócio é o seguinte Você sabe Você é bem mais novo do que eu Antigamente... Não, você é, Beno Vamos começar por esse lado Eu fiz cinquenta e nove Dois semanas atrás Com cinquenta e três, então Está pertinho Tudo bem sexualmente? Sim, tudo bem E aí, também? Eu? Estou uma fera Estou dando uma sem tirar Você vê só que maravilha Esse negócio de ter nome no show Eu acho uma coisa de... De antigamente Antigamente é que todo show tinha que ter nome, né, Caia? Tira o dedo, senão eu não sento O seu goveio, só enfiou areia Então eu acho que isso é uma coisa antiga Por isso aqui ficou Ajuda o Ribeiro Ajuda o Ribeiro O show com Ajuda o Ribeiro Eu agora mesmo vou estrear Estou estreando no Teatro João Caetano No dia vinte e oito De maio Será que eu falei besteira ou não? Não, não, não De repente o programa foi amanhã E eu estrei ontem Cala a foto Estou até sabendo Que você vai Para o João Caetano em julho A minha temporada no João Caetano Vai ser terças e quartas-feiras Às nove horas da noite Uma temporada eminentemente popular E eu sei que você vai fazer Sexta, sábado e domingo Também no João Caetano No Rio de Janeiro Exatamente, em julho Então a Praça Tiradentes De repente Vai ficar inundada Com a nossa tentativa De fazer graça A sua não Que você é uma pessoa Realmente muito engraçada Mas a tentativa do Agil Também de tentar Ah, vai parar Ah, vai parar Que coisa Agora vão ficar As duas bichas Na Praça Tiradentes Pode, uma coisa Quem diria? Quem diria? Do ponto de vista brasileiro Do ponto de vista brasileiro Ajuda do Agilho de Cuião Depende da temperatura Se tiver frio Não sei o que que acontece Reparou? Aqui em São Paulo é muito frio Não sei o que que acontece Um some Não tem um que some? Tem Um some Pode ser o maior do Ah, o meu destrutone e tornado Mas no inverno Fica um só O cara metendo a mão Querendo descer Aquele negócio Ah, tá na cobertura Outro na garagem Tem um que sobe Tem um negócio de ovo de velho Que parece aquele Relógio cuco, né? Um sobe O outro desce Não começa não Não é que vai falar sério Agildo Programa na Manchete O que que aconteceu Que o programa Esse ano não voltou ainda? Eu queria Transformar essa pergunta Em uma pergunta minha Eu queria saber também Por que que o Cabaré do Barata Ainda não voltou A TV Manchete Onde eu tô contratado Eu tô lá Eu me dou com todo mundo Na Manchete Você sabe que eu não tenho Área de atleta Com ninguém Eu me dou com todo mundo A minha missão, digamos Seja exatamente essa De agregar, de somar E de divertir todo mundo Então não tem por que Tá brigando Nem criando problema nenhum Mas também eu fico intrigado Por que que o programa Ainda não voltou Um programa de muito sucesso Um programa no Brasil inteiro Um programa opcional Eu sempre dizia E digo, Jô Que o Cabaré não era o melhor Nem pior do que nenhum Era um programa opcional Você podia Ah, não gosto Mas vamos ver o Cabaré Porque não tem aquela coisa Tradicional do programa de humor Não sei o que que houve Até nós estamos Afinal no final Estamos no meio do ano E não voltou Eu gostaria até de pedir Os seus espectadores Que são muitos Que eu sei Que perguntassem A TV Manchete Telefonassem pra lá E perguntam Por que que não voltou ainda O programa do Agildo O telefone é facílimo Tá na lista Aquele negócio Tá na lista Tá na lista Tá na manchete Pode dar Por que que o programa do Agildo Não veio Tá na lista Tá na lista Tá na lista Não veio o programa Porque, Jô Tô cansado Você não pode imaginar O que tem sido Eu saio na rua Todo mundo Agildo e o Cabaré E o Cabaré E o Cabaré A Cisônia Aí o Guarani Aí vai entrar Um programa domingo Domingo rural Que tem que ser muito Boa e cavalo Não sei o que Eu como sou barata Não sou Fica esquisito Não é ecológico Barata não é ecológico Porque adianta o Lamugino É Uma vez que saiu O Cabaré da Vaca Sou eu Não sei, Jô Não sei Desculpe Eu não sei te dar a resposta Você sabe que eu não sou Uma pessoa De deixar uma pergunta no ar Eu não sei te dar a resposta E quero até Se um dia Como você não é da manchete Deve saber Muito mais coisa da manchete Do que eu E o dia que você soubesse Você me avisa Não sei mesmo Não, porque o programa É realmente O programa é um programa Você gostava da imitação Que eu ia fazer com você? Ótimo, é isso que eu ia te perguntar E aquela imitação De repente eu tô em casa E vejo o relogio Que eu não paro Como é que é A minha andada Que você faz, Jô É pra fazer aqui, não? É, faz um pouquinho Você faz Alguém pode me emprestar Uma bunda grande aí? Eu vi uma entrevista Que era com o Pimentel Que falava assim Eu vi você A arte, a sua inteligência A sua presença de espírito É notável o que você tá fazendo Obrigado Notável Porque você conseguiu aglutinar tudo Você que não faz atualmente Um programa tradicional de humor Faz nisso aqui Uma coisa muito maior Muito mais versátil Muito mais inteligente E profunda De que um mero programa de humor Obrigado Até eu fiquei arrepiado Entende? Mas ajuda E outra coisa Você não acha que faz falta também? Quer dizer Eu me dou com o pessoal Todo da machete também São pessoas Sensacionais O Expedito O Zé O próprio Adolfo Agora Eu não entendo também Essa saída Essa não volta do programa Por enquanto Sobretudo num momento político Tão quente Que tem aqueles bonecos A Zélia, por exemplo Sairia do programa a Zélia? A Zélia A Zélia Esse negócio de televisão Uma coisa Um bicho de sete Sei lá Você vê O boneco da Zélia Foi retirado do programa Antes do programa terminar Vamos dizer assim Não pode fazer a Zélia Não pode fazer isso Não pode fazer Começou uma censura dentro Lá da machete Que aí começou A dificultar um pouco Enquanto a TV Globo No programa lá Do Chico Anís Tinha a Nádia Maria Por sinal Excelente imitadora Fazendo a imitação da Zélia Muito bem A própria ex-ministra Ter ido lá Pra se despedir Pra prestigiar Cumprimentar Entendeu, Jô? Mas a bonequinha da Zélia Saiu do programa Porque não podia ir a Zélia Eu ouvi lá Uma orientação No sentido de Não, vamos A Zélia não tá gostando Isso aí ficou um pouco No ar assim Como não tá gostando? Cadê o papel da Zélia? Não tô gostando Cheio de pigarro No bilhete Cadê? Eu não vi nada Não sei o que Sei lá É um mistério Viu? É um mistério Um mistério total E agora Tinha tanta gente Não gostando Que em vez de tirarem O boneco Tiraram a Zélia A própria Qual é o critério Da escolha Do bonequinho Ajudo? Você de repente Vê um político Que tá se projetando Se diz Era bom fazer Entrar esse boneco Porque você não pode Imaginar a ciumeira Que isso causava Dos outros políticos Que não apareciam No programa O próprio Marcelo Alencar O prefeito do Rio de Janeiro Falei Ô Ajudo Tá todo mundo me cobrando Pô, você é amigo do Ajudo Cadê o seu boneco? Aí eu pedi pra fazer O boneco do Marcelo Aí tava lá o boneco Houve uma ocasião Uma altura Que duas semanas seguidas O boneco do Malufo Não apareceu Ele telefonou pra minha casa Eu pensei até Que fosse um amigo meu Dando trote Você adora fazer isso Ajudo É o Malufo Gananche o saco Quem é que tá falando? É o Malufo E eu quase Aí tá metendo a mão Em algum bolso Não sei o que Comecei quase Que entrei na brincadeira Aí eu vi que era o Malufo É que tá vendo Duas semanas Com o boneco Não entra Nada disso Pelo amor de Deus Semana que vem Aí na outra semana Veio o Malufo Pessoalmente E fizemos uma cena Do Malufo próprio Com o Malufo O boneco tocando piano E eu Uma maluquice total E aí a coisa foi Quer dizer Você tinha muito O político que cobrava Cobrava O político é exatamente Igual a nós Ele tem que tá na berra Como se fala em Portugal Tem que tá No noticiário Tem que tá No comentário Porque se ele Deixa de aparecer Ele deixa de tá aqui Aí começa o negócio a crescer Por que a minha preocupação Um cabaré não tá no ar É exatamente essa Eu não tenho Outro tipo De preocupação O Agildo Ribeiro O Jô Soares O Chico Anísio Já não pertence A emissora nenhuma Nós somos canais Pessoalmente Eu sou um canal de televisão O Jô é um canal de televisão O Chico é um canal Tanto faz A gente trabalhando Na Manchete Na Globo Na SBT Na Bandeirante Qualquer lugar Porque o nosso público Já tá cativo Porque através desses anos Todos nós conseguimos Formar tudo isso Então eu não me preocupo Quando isso eu me preocupo É exatamente Na floração Dos meus pecados E eu tá Fora dessa coisa Desse momento histórico Brasileiro Dessa transição democrática E agora então Que o Brasil entrou No verdadeiro banho-maria Né? Então banho-maria Depois saiu a dona Azélia Eles penduraram Um pouco a frigideira Agora tão Né? Aquela coisa Pararam com a fritura Estão cozinhando Estão cozinhando um pouquinho E etc e tal Então os irmãos Até disseram Aí que nós saímos Da miséria Pra entrar no martílio Ô Júlio Você falou do Do Maluf Ligando pra perguntar Do boneco Teve outro político Também que perguntou Que queria muito Que tivesse o boneco No ar Não tinha? Todos eles Eles pediam Eles pedem E eu digo o seguinte Numa Numa emissora Onde eu tivesse mais Pedalada Já tô usando Outro termo português Já tô quase virando português Não, vamos falar De Portugal daqui a pouco Então eu Esses bonecos Tavam todos lá Pontificando Brincando E você sabe muito bem Você sabe melhor do que ninguém Que a partir de uma brincadeira Porque não sei por que Que você quando vai falar De uma coisa séria Tem que ficar sério Você pode atacar Um assunto sério De brincando De uma forma engraçada Ficava até melhor Ficava até melhor Eu acho que a gente ia fazer Uma coisa muito melhor Mas enfim Você sabe que a estrelinha do Ajudo Senti-la, senti-la Mas daqui a pouco Ela firma de novo E carro? Ajudo Tá de carro normal Ou anormal? Carro normal É mesmo Mas não tem mais jeito Eu tô com uma carroça aí Muito simpática Bonitinha Não tem carro de encomenda? Não, não tem Acabou Acabou tudo Acabou Acabou Dois taradas Que negócio de automóvel E pega daqui E pega daqui Mas eu tinha sempre Um carro pra mim Um carro pra Didi E tinha um terceiro automóvel Que era um carrinho de brinquedo Quer dizer Uma coisa de dois lugares Mas depois eu fiquei amigo Da Marilena Cury Dava sempre carona pra ela E aí Num MP Num Puma Não cabe Dois bancos só Uma Valone também Eu e a Marilena Cury Olha só Isso ela fazia Pra fazer o regime Ela perdeu cinco quilos Não sei aonde Mas a gente tá lá Imagina se você não fosse casado E muito bem com a Flavinha Você fosse casado com a Marilena Eu queria ver essa trans Ajuda A gente vai dar uma paradinha Um segundo Vou chamar ali Os ponteirinhos Aqueles lá Que no No cabarelo do Baratá Rodavam sem parar Vamos chamar eles Depois a gente Continua no papo aqui Ajuda o Ribeiro Você tava falando Tá quase virando português Usou aí Tem que estar O político tem que estar Na berra Na berra O que que é na berra? Na berra é no cartaz No noticiário Né Nos tops dos jornais Das manchetes E qual foi a outra expressão Que você usou? Pedalada Pedalada é desenvoltura É andar tudo muito rápido É ter um speed Porque assim Pedalada Speed Speed Você continua indo Para Portugal Todo ano Vai a Portugal Para cacete Adoro Adoro Portugal Eu acho que Eu acho tão engraçado A gente contar Piada de português Que Eles é que deviam estar Contando piada da gente Que nós viramos uma piada Mas eu Eu adoro Eu gosto muito Né Jô Porque é estranho É curioso Você tá na Europa Num lugar Que todo mundo falando A mesma língua Do que a nossa Estão muito ricos Estão Entrou muito dinheiro Eles estão Cada vez Mais Construindo coisas O país É uma Construção só De prédios E shoppings E os automóveis Estão entrando a mil Shopping lá Como é que se chama? Shopping mesmo? É shopping E os portugueses São engraçados Um conhecido meu Português Chegou agora Aqui no Brasil E disse que Ele mesmo contando Depois fala que brasileiro Conta piada de português É o português Que conta piada de português Só que ele diz Que é o alentejano Tudo alentejo Que é o baiano de lá Né Então ele diz Que lá em Portugal Agora fizeram um prédio Super sofisticado Um prédio De apartamento De moradia Fizeram a porta social De entrada de vidro E botaram um olho mágico Isso eles contam Que foi feito No alentejo Aí eu chego Eu aqui Conto pra você Hoje eu trago saco Vai estar contando a piada Português no programa Do João Soares Aliás Eu quero deixar bem claro Que você continua Intacto em Portugal Impecável Com um sucesso muito grande Com um carinho E um cartaz Você é muito querido em Portugal É mesmo? Isso ninguém me conta Eu vejo Sinto Me informam Estou sabendo de tudo Porque depois do planeta Dos homens Nós dois Viramos duas fudetas Duas fudetas? Duas fudetas Ah sim Se calhar O João e o Agil São bestiais São espetaculares São porreiros São gás porreiros Porreiros Ah Fazem muito bem a tola O que? Fazem bem a tola Tola é cadê O fulano tá mal da tola Que não tá bem Tá maluco Esse negócio de nome Dá uma confusão Dá uma confusão Eu fui jantar uma vez Num restaurante em Portugal Porque a gente fala Que a língua é a mesma Mas aí não é né Tem coisas que Um significado é outro Nós fomos jantar Num restaurante Uma vez Estava até a Marilena Cury Comigo Novamente no pedaço E lá um restaurante Chiquésimo Gambrinos Em Lisboa Que você conhece No Rossi Aí de repente Vem lá o mestre Papapapap Todo mundo escolhendo Os pratos E tudo Uma mesa Todo mundo De terno e gravata Português Sempre terno e gravata Vai a sauna De terno e gravata Vai a praia Come a mulher De terno e gravata É uma coisa Aí De repente Todo mundo escolheu Os pratos Aí ele vira E diz assim Vamos agora escolher a entrada Vira-se para a Marilena E diz assim A senhora gosta de grelo Aí o senhor já tinha Como é que é Aí ele vira O senhor gosta de grelo Eu digo Gosto Mas aqui no restaurante É esquisito O senhor sabe Que é grelo Claro que eu sei Que é grelo Eu não sei Que é grelo Lá no Brasil Não gosta de grelo A cara vai explicar Depois que grelo É um broto de couve Um broto de couve É um grelinho É um grelinho Com a sopa de grelo É uma delícia A sopa de grelo Tem mil Ele é assim Mesmo ou basta de grelo Quer ver uma outra coisa Quando a gente está magro Por exemplo Se um dia você fizer o regime E ficar mais magrinho Eles vão dizer Porque falaram pra mim Ô senhor Gil Tanto friante Na televisão Mais gordo Agora está mais chupado 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 é magro O senhor está chupado Uma senhora me falou No aeroporto Uma velha Operada Operação plástica A todo lado A mulher era assim Parecia um cavalo De charrete Será que ele vai Lá O senhor está muito chupado Como é a senhora Pera aí Eu nem ligo com esse Mas o senhor está chupado Então eu vim dormindo No avião Nem reparei Sei lá Você ainda pretende morar em Portugal Acho Isso é uma época Que queria Cheia de grelos Mas o problema é o seguinte Jô Não Eu não pretendo Houve uma altura Que eu queria morar em Portugal Já estou falando Houve uma altura Houve uma época Que eu queria morar em Portugal Sim Mas eu acho Agora Tentando falar sério Que o Brasil Deverá estar entrando Em uma fase boa Eu acho que a gente Tem que ter um pouco De paciência Um pouco de esperança Porque encontrou Esse governo que está aí Encontrou um país Muito machucado Muito arrebentado Muito Esculhambado E evidentemente Que não é da noite Para o dia Que se conserta O erro Da campanha presidencial Do atual presidente Foi dizer que em 100 dias Ele consertava o país Só que ele não falou Se o 100 Era com C Ou era com S Todo mundo contando no dedo Não consertou porcaria nenhuma Mas a gente acha Que realmente Essa coisa aqui Deverá tomar jeito As coisas estão começando A abrir mais um pouco A nomeação Desse novo ministro Aí O Marcílio Como é o nome dele Você que decora Marcílio Marcos Moreira É muito M Para o Brasil Marcílio Marcos Moreira É bonitinho Parece um ET Eu simpático ele Eu tenho Não sei por que Por instinto Eu acho Que esse homem É do ramo Acho que ele pode consertar Acho que ele pode ser mediador Sim Acho que ele pode resolver As coisas lá fora Aqui dentro Com calma Vamos esperar um pouquinho Essa medida do presidente Collor Dar o quick off O primeiro pontapé Para a abertura No cassino Do jogo no Brasil Eu acho A maior coisa Mais que ser Eu acho Pelo seguinte Esse auditório Por exemplo Olha que gente bonita Gente saudável Gente afim Falta uma orientação Então o Brasil Com jogo Vai desabar o turismo Aqui dentro Vai chover dólar Marco Franco Enfim Libra Eu acho Eu acho que esse negócio Do jogo Tem um significado Um simbolismo Muito importante Porque imagina Todo jogo Vai ser uma frescura Vai em Araxá E Caxambu E não sei quem O cara vai lá Postar cocô de vaca Não tem cabrinha no litoral Hein? O cara chega lá Pega uma bosta de vaca Bota no preço 22 aí Roda essa roleta de merda Que a gente vai ganhar Essa merda Não Tem cabrinha no litoral Do Brasil todo Na Barra da Tijuca Que é lindo Lá na Bahia No norte Rio de Janeiro Pois é Então eu acho A maior importância Vai gerar emprego Para muita gente Turismo Sabe E eu acho Uma Eu acho que tem um significado Muito importante O Fernando Collor Peitar Essa coisa Medieval Abafada Estúpida Desde 1946 Que é o fechamento do cassino Então eu sou totalmente A favor Da abertura do cassino Acho que tem que abrir Não tem mais Que discutir Esperar Abre logo Agora por que Que tem esse negócio assim Não vai abrir Mas só nas cidades Tipo Caxambu Pois é Por que isso? Não sei Caxambu não tem nem mar Mas tem água Não Põe Não Manda aí O cara vai pro cassino Não é pra beber água Não é pra jogar Tem que abrir Tem Mas e se abrir com essas coisas Porque no Brasil As coisas são feitas assim Pela metade Como assim? São feitas pela metade O divórcio Por exemplo No Brasil Quando veio Não é divórcio Mas é só Daqui a tanto tempo E só uma vez As pessoas Nasceu uma vez Acabou Uma campanha Lembra? A campanha enorme Pra coisar o divórcio No Brasil Então é tudo bem Pela metade Então o jogo Abra o jogo Sim, mas só em Araxá Não, não Acho que tem que abrir Geral Eu acho o jogo Tem que ser pra abrir Exatamente O que arrebenta o Brasil Você tem razão É a meia medida Não pode ser o negócio Pela metade Ah, ou come ou não come Pô, esse negócio Ah, peraí Mas só a cabecinha Não tem esse negócio De jogar Não pode ser o negócio O que é isso? Ou vai ou não come Mas o cara tem Pra comer, come Se não tem Ah, não posso Tem um telefone Mas até leste Pra consertar Pô Então acho que tem que Abrir geral Eu acho que o Fernando Collor Tá tendo o maior peito Na coragem Muito grande E eu como artista E como brasileiro Não votei no Fernando Collor Todo mundo sabe Nem precisaria De votar no Fernando Sou amigo dele Pessoal Nem sei se na altura dessa Ainda ele é meu amigo Depois dos bonecos Lá do cabaré Mas afinal de contas Ele já tem lá O seu humorista predileto Né? Mas eu acho que o Fernando Collor Tá dando um gol dentro E eu tenho Eu acho que tem que abrir mesmo Sou de acordo E tem Fica essa gente Enchendo o saco Não porque Não porque a igreja Porque a igreja Porque a igreja Não tem nada com isso A igreja não se mete E depois se tiver Que se a igreja se meter O que é que tem? Dá uma percentagem Do faturamento do cassino Pra ajudar as obras da igreja Pronto Favorece o governo Favorece a opção Da abertura A contra O negócio Que a igreja Que não pode abrir Dá lá uns 10% Pra igreja Você vai ver só Vai pintar logo um cassino Nossa Senhora de Fátima É uma loucura Tá juro Você tava falando aqui Ainda há pouco Não, eu fiz 59 anos E eu me lembro Que Falar um pouco Da sua adolescência Foi muito difícil Ser adolescente Na tua época Foi Porque A minha adolescência Não foi uma adolescência Normal Típica De um rapaz brasileiro Carioca De índio brasileiro Eu levei a Ao lado De o orgulho E a alegria E o privilégio De ser filho Do Capitão Agil do Barata Mas naquela altura Da minha adolescência Isso era uma barra Muito pesada Porque eu era conhecido Como Esse aí é o Filho do Agil do Barata Soava como palavrão mesmo Esse é um filho Da Então Por causa do meu pai Eu tive muito Muito problema Muita perseguição Muita misquinharia Muita covardia Muita Sabe Então foi difícil E eu acho Que eu inconscientemente Pra me desviar De tudo isso Eu resolvi brincar Eu resolvi avacalhar Eu resolvi Ironizar tudo isso Papapá As coisas As provocações vinham As coisas Me xinham sapas Perseguição Meu pai preso Por causa das revoluções Minha mãe passando Problemas muito sérios Financeiros E eu interno No colégio militar Porque papai era militar Todo mundo sabe Meu avô era militar Hoje eu seria general Do exército Sabia ou não? Se eu seria Com 59 Seria general E não vai levantar Por causa disso Não E eu fiz muita perseguição Eu tive muitos amigos Muitas pessoas Que me protegiam Que foram meus amigos Que são meus amigos Até hoje Como o Agenor Por exemplo O Agenor O homem O general Agenor Chefe da casa militar O Agenor Agenor Estudou comigo Não Não foi Estudou comigo Não Pode falar Pode falar Agenor Assim que ele é uma pessoa De um coração desse tamanho É um baita De um democrata É uma grande figura Que o governo tem do lado Agenor é muito meu amigo Até hoje Cobra pra mim Me telefona Você não vem aqui Eu quero te visitar Vem aqui Entendeu Eu tive todo um lado De perseguição De mesquinharia De pobreza De covardia Afinal Adolescência 11, 12, 13, 14, 15 16 anos A gente não tem defesa Tinha garoto Até que idade Você ficou no colégio militar? Eu fiquei Eu fui Eu era tão bom aluno Que eu repetia Cada ano eu repetia Dois Professores pediam bicho Eu saí de lá E depois Fui pra um colégio civil Escolhi ambação Fui pra um colégio Que pra ser reprovado Tinha que ter pistolão Olha só Chamava-se Facilitário Rui Barbosa E depois Aí eu comecei Com o negócio de teatro Teatro estudante Aí o Zilco Ribeiro Teatro de revista Logo em seguida Nós nos conhecemos Aí veio ver Compadecido João Grilo Aí as revistas E shows E comédia Compadecido Com quem Você até estreou Eu sei Ele é compadecido Fazendo a nossa constituição As maluquices que a gente fazia O bispo No teatro de bolso No teatro de bolso Do animal O palhaço alemão Coitadinho Agora Agildo Voltando pro colégio militar Quais são os generais de hoje Que estudaram com você Naquela época? O Tinoco O Tinoco também Foi meu contemporâneo Ele não foi O Tinoco Não foi meu Meu colega Ele foi Não foi o colega de turma O Ageno foi Nós davamos muito juntos O Ageno Mas o Tinoco Não O Castrinho O Castrinho também Imagina O Castrinho é meu neto É O Castrinho é mais novo do que eu Jô, ninguém é mais velho do que eu Só o Marachal Dutra E a vida sexual do adolescente Naquela época O Ageno Que não havia penicilina Não havia Eram duros os tratamentos assim Essas enfermidades assim Pois é Porque na realidade A gente tinha Típicas Porque tinha aqueles rendezvous Que pagavam 50 cruzeiros E aí tinha Aí transavam com aquelas moças Então a empregada doméstica Que a gente Também Que é Não Queria ter que tomar cuidado Pra não pegar A popular Né Porque aí o tratamento Era brabo Como é que era o tratamento Tinha um pau O que é que eu falo Do biliquê É Porque E tem um tratamento medieval Quando uma pessoa pegava Uma doença venérea Vamos dizer assim Uma blenorragia Parece o nome de vaca Né Blenorragia Vira novela Exatamente televisão A blenorragia Celeste Não sei o que Então eu pegava Uma blenorragia Não sei o que Não tinha esse negócio Toma uma benzetacil Aí que fica bom Não Tinha a blenorragia Antigamente Na história do bonde Não podia nem saltar Do bonde Antônio Porque o pinto Caia no chão mesmo Tinha que tomar um cuidado Era uma loucura Então O gonococo Olha a aula Se alojava Na uretra E ficava ali Que não havia Antibiótico Na altura Que conseguisse destruir O gonococo O que é que os médicos faziam Pegava um biliquê Que era um instrumento Mais ou menos Feito esse microfone Um pouquinho mais grosso E com essa formação E enfiavam Pra dentro do pintinho Do pobre do pecador Mas o ó Enfiava Enfiava Porque O gonococo Aquele negócio Do biliquê Destruia As casinhas Dos gonococo Desgraçados Tavam lá Tipo invasor Não já morou Não ganhou mais Vazou na época Vazou Não tinha nem Depois estava Todo Todo biliquê Chamava-se Biliquê o desgraçado Olha o nome Biliquê Parece músico Músico de Biliquê E estava Depois estava tudo Lá dentro Vinha até a bexiga A gente assim Ficou uma aranha Hein? É verdade Aquele ferro Todo lá pra dentro O médico ainda pegava Ainda fazia assim Agora Vem comigo Espera aí Vem comigo Não Espera aí Fim de uma promessa Se ficar bom desse negócio Eu entro pro convento Eu vou ser viado Porque nunca Eu me li Vem cá E tinha os velhinhos Que faziam tratamento Também Entende? E tinha o que O medo Que ficava na sala de espera Tinha uma sala de espera Nesse consultório Que os outros se referiam Esse é o Zacano Então às vezes Os velhinhos Eu ficava Todo mundo na sala de espera Lendo revista Mas o medo era tão grande Que eu era lindo De cabeça pra baixo A sala de espera E tinha uns velhos Que ficava olhando Como é que esse velho Ainda transa Mas não era nem transa O cara tinha Por causa de relaxamento Falta de orientação A chamada má educação sexual Que é uma das coisas Inclusive que o Brasil Tem demais A má informação sexual Dá esse cheio de problemas Enfim Mas não era nada disso É que o velho Com tanto passado Com esse negócio De doença genética Não se cuidava E a ureta estreitando E ficava aquela E pra fazer xixi Parecia engarrafamento Aqui em São Paulo Quando sobra Só passava uma gota De cada vez Entendeu Aí velho Tinha que o pinto Inchava Aí fazia Aí apertava Soltava Um inferno E tinha também Que enfiar Esse desgraçado Esse biliquê Só que o biliquê Tinha número Dois, quatro, seis, o oito Dez, o doze Que aumentando A engrossão Da medida que o número Aumentava Aí de repente Todo mundo na sala de espera Abria a porta Vinha um médico Puta de um biliquê Fumegante Que tinha Que tem aquela Para esterilizar Quem é o próximo Aí todo mundo É ele Não, é esse Não, eu tô lendo Aqui um negócio Não pode Não, o senhor Não Ah, até que não dá Mais tempo Vai lá Empurrar o velho O velho O velho Não, não, não Foi o velho Aí pá Fechou a porta Todo mundo Daqui a pouco Senão você viu aquilo Parece que o velho Tinha saído pela janela Agora todo mundo Acha graça Agora Vai lá É um biliquê Pra ter E o médico Tadística Ele tomava da porta Olha só Vamos de novo Vai gostar de biliquê É uma coisa horrível É biliquê e pedra nos rins Pedra nos rins É outra coisa também infernal Eu duvido que o ser humano Parece que é a última instância Da dor que ele suporta É o biliquê E pedra nos rins Pedra nos rins é Ela tá com uma abóbora Querendo mandar fora Ela atravessada Não sai Com dor de barriga Você já teve Duas abóboras Duas miseráveis Não tem como Agildo No tempo No tempo do colégio militar Você já Você achava mesmo Que ia seguir a carreira militar Ou já Não tinha dúvida Isso Jô Porque O que que acontece Conosco Teu avô militar Teu pai militar Você achava que ia seguir ou não Minha família Até minha tia era corneteira Eu digo o seguinte Jô Você acha que Uma pessoa como você Uma pessoa como o Agildo O que que nós poderíamos fazer na vida Você estudou Ou vai ser diplomata Não foi isso? Foi Você seria um excelente diplomata Você acha que eu seria um bom general? Eu seria Ah não Vamos 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 Eu acho que O que aconteceu comigo O que aconteceu com você Já que nós estamos aqui Modestamente falando de nós dois Eu acho que aconteceu conosco Foi uma meramente vocação A gente não saberia fazer outra coisa Não teria habilidade de fazer outra coisa A não ser aquilo Que a gente sabe e tenta fazer Então eu não Eu passei o tempo todo internado Eu fui interno seis anos Imitando professor Imitando ministro Imitava Até o Dutro eu imitei Imitava todo mundo Que não tava falando Com ele A inspetora e tudo E era aquela tônica O permanente Não adianta Vai lá pra minha mãe Dona Maria O Dinho me chamava de ajudinho Por causa do papai Eu ajudo Então ele tem que ser artista Ele tem que ser artista Ele tem que ser artista E tudo E a coisa acabou acontecendo Acabou acontecendo E se Uma pergunta típica Da revista Amiga Se você fosse começar tudo de novo Você seria artista? Amiga? Eu seria E com muito orgulho E com muita alegria Por causa de várias razões Por causa de vários momentos Não só do João Grilo Da Compadecida Não só por causa do Topo Gijo Que me fez muito sucesso Não só por causa do Planeta dos Homens A seu lado Fazendo professor de mitologia A Bruna Menino Aquela Bruna maravilhosa Não só por causa do Cabaré do Barata Mas também E muito por causa de momentos maravilhosos Como esse agora Que você tá tendo Tá me dando o privilégio A oportunidade de participar Puta um pouco Eeey A Gil do Ribeiro Muito obrigado Eu tô hooks Até a próxima Até a próxima Muito obrigado Obrigado.